No episódio anterior de Pokémon Emerald Randomizer, nosso herói viaja ao mar aberto e chega na cidade de Mosdip. Já de cara, vai ao encontro de líderes de ginásio desta cidade, umas gêmeas que só tinham uma de Chunk preste. Com muita sorte, nosso herói derrota a líder... as líderes... são duas. As líderes do ginásio adquirindo assim mais uma insígnia da região de Owen. Quais outras surpresas aguardarão o nosso herói nesta jornada? Aliantou? Fala pessoal, já por aqui, sejam bem-vindos a mais Pokémon Emerald Randomizer. No episódio anterior, nós enfrentamos as líderes do ginásio de Mosdip e ganhamos com louvor e uma sorte do caramba, por quê, né? A Gabriela está me ligando. Obrigado... é... hã? Tá bom, Gabriela. Tá bom. E agora eu não faço até pra onde eu vou. Mas eu sei que eu vou. Eu vou pra casa agora e eu vou... Olá. Acho que eu achei onde eu vou. A turminha do barulho aí. Vamos lá, atrás da turminha do barulho. Fala, véi. Toda vida é o prestígio de um mar pra viver. O quê? Toda vida... ah, tá. Agora eu entendi. Segue o curso, blá, 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 blá. Tá bom, obrigado. Ah, tem uma Pokébola aí. Chamos um Suth... Suthbell. Suthbell. Muito bem. Tá, acho que a gente tem que vir atrás. Ei, você! Ah, Steven? Não, Scott. Quase. Japão, você tá se sentindo muito bem? Eu vi que o líder do ginásio é muito forte, então eu decidi vir olhar pra conferir. É, eu já enfrentei. Algo errado nessa cidade. As pessoas estão falando sobre uma carta do Space Center. Tá, tchau. O senhor é aleatório. Eu já disse isso, tem uma casinha aqui. Entra na casinha, filho. Tem o Ingu aqui. O Ingu. Ele fugiu de novo. Ah, aquele Ingu que mandou a carta lá em Fortree. Olha só que coisa. Onde que aquele... Nossa! Eu lembrava dele. Caramba. Ok. O que você tá olhando nessa pedra? Uma pedra branca. Ótimo. Essa rocha especial significa muito pro Space Center. O que? Você deseja o que? Blá, blá, blá. O que eu faço? Não sei. Você estranha, moça. Você tá olhando uma pedra? Segundo você... Tá. Talvez. Tem muita gente estranha nesse lugar. Mas eu já vi que tem um prédio ali em cima. É, eu também acho. Tem uma casa aqui. Você vai me dar uma vara? Sim. Sabia. Me dê sua vara. Boa amizade. Vamos lá. Tá bom, obrigado. Agora sim vamos continuar a história. Vamos. Vamos para cá. Vamos para cá. Tô com medo de morrer. Não sei porquê. Tô com... Voltei com medinho de... De morrer. Tem um foguete aqui. Tem um freaking foguete aqui. Caramba. Tem algo aqui? Não. Caramba. Isso aqui é um negócio de lançamento de foguete. Não devia ser assim tão perto da casa. Mas tudo bem. Ah, eu tinha... Ah, ok. Eles tão aprontando, né? Eles querem roubar o foguete. Ah, obrigado. O cara me deu uma sunstone aqui de buninhas. Tá bom. Ok. E você? Você me dá algo também? Tati Magma. Peça de giga de metal flutando em espaço. Tá certo. Cientistas. Eu sei que as coisas são, mas o foguete será lançado. Blá, blá, blá. Número 20. Explodição do mar. Estão de olho. Blá, 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 blá. Foguete. Tá. Então vamos começar a limpar a galerinha aqui. Fala, moça! Ok. Eles vão pegar o combustível do foguete para colocar no submarino? Essa é a lógica? Talvez? Porque eles pegaram o submarino, né? Sei lá. Bom, temos um Absol. Ah, não tem efeito. Putz. Críduos. Ah, tá bom. Foi crítico. Ótimo. Eu não vi quem que era. Ah, Feraligator. Ok, dá pra desenrolar. Dá pra desenrolar. Sim, eu tô usando Fast Ford, porque eu não ligo pra Fast Ford. Tá 38. Caramba, Gbirge. Você já tá num nível muito elevado e a galerinha tá atrás. Então, tira a sua experiência. Share. Ahn... Vamos dar pro Sriguejo. É que eu creio que... Ele evoluiu em 40 e poucos, né? Acho que eu vou dar pro Sriguejo, dar. Experience Share. Eles estavam segurando o Never Melt. Eu não lembro o que isso faz. Talvez ataques de gelo. Talvez. Vem, filhão! Vem, filhão! Ledba. Você tem uma Ledba, sério? Morreu. Muito bem. Eu tenho mais esses dois carinhas aqui. Blá, blá, blá. Se blé. Se blé não tem efeito. Thunderbolt. Se Thunderbolt tem efeito. Free Swipe, Thunderbolt. Ele tá usando Detect, maldito. Blá, 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 blá. Foi. Agora você... Você não veio, não? Nosso líder disse que mais ninguém passa por mim. Tá bom. Vamos ver. Tep, te-tep, 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 te-tep. Você tem um TORTIC. Você tem um TORTIC. Sai aqui na sua cara. Onde ele é de ser bom? SEPTILE. SEPTILE dá pra gente usar o RANQUINHO. RANQUINHO. Beleza. E aí, 34. Seguir, eu acho que vai pro Ender Taunt. Taunt faz o quê? Não, não quero. E aí, temos o DIOXIS. Porque sim! Temos um DIOXIS. E a Chapulina? Dá um Earthquake. Espero que ele não tenha Levitate. Se tiver Levitate, é um problema. Tá bom. Eu posso aceitar o DIOXIS. Eu posso aceitar o DIOXIS. Ou o CRUNCH. E é PSYCHIC, né? Acho que CRUNCH talvez dê certo. É, exatamente. Foi o que eu pensei. Oxe, falhou. Tome CRUNCH. E foi. Eu preciso de um DIOXIS. Mas não é para. É para a Chapulina. Serigueijo ganhou. Chapulina ganhou também. Um cotoquinho. 36. Ultimamente. E a TAMOS. LANDHIP. GRUNT. Ok. E aí, eu passei por você. E aí? Diga ao nosso líder. Não vou dar nenhum meu posto. Tudo bem. UOU! Oi, gente. Eu quero. Vambora. Só tem um. Tem um Psyduck. Psyduck a gente usa Thunderbolt. Já é. Próximo. Próximo Blastoise. Blastoise a gente faz o quê? Thunderbolt. Você não usa Protect. Você já é um pouquinho mais, né? Fortinho. Porque é um Blastoise. Pá. Deu bastante experiência. E o último vai ser um. Um. For... Forretress. Psyc? Não é muito efetivo. O que não é muito efetivo? O que, rapaz? Aqui é Loli, rapaz. Foi. Vamos. Cadê? Aqueles Super Potions. Vai lá. Super Potions. Boa. Acabou meus Super Potions. Ih, tem uns carinha aqui. Pera aí. Vocês estão apontando. Por que o Team Magma quer roubar combustível? Não sei. Team Magma, eles querem ir para o espaço? Hum. Team Magma leva combustível? Eu não sei ir para o espaço. São Rudes. Tá certo. Vamos ver agora. O Loli está arrebentando todo mundo aqui, né? Ela está no nível mais baixo ainda. 32. Tá. Vamos continuar. Tá certo. Vamos salvar vocês, Team. Oi. Team Magma, pare de roubar combustível do foguete. Fufufufu. Já que você é tão curioso, você merece uma explicação. Nós vamos abandonar... Opa. Refuxo. Encher o monte de chame. Não é como o Grado foi. Não precisamos daquela botanha. Ok. Vai fazer o Vulcão entrar na opção. Isso foi um susto? Tá certo. Você vai me ajudar? É, né? Claro que eu vou. Bora. Ah, eu tenho que escolher um, é? Isso é interessante. Eu vou com a Loli. Vou com o Rankino. Entra. Primeiro. Segundo. Terceiro. O que é isso? Não faço ideia do que eu estou fazendo. Apenas três Pokémons podem entrar. Tá, vamos lá. Ok. Isso é tenso. Ah, porque ele vai lutar junto. Ah, entendi. Que legal. Isso é legal. Tá, vamos ver. Arcanine e Menwile. Aquele Menwile é metal, não é? Tá certo. Tá certo. Já deu Intimidation em nós tudo. Muito bem. É um Stomp nesse Arcanine. Zobite. Ai. Toma Stomp. É, não chegou nada. Rock Tomb. Errou. Muito bem. Vou dar um Flamethrower nesse outro aqui. Flamethrower. Ele é metal, né? Eu acho que ele é metal. Sim, 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 sim. Yes. Já é. Tá, 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 tá. Rankino foi pago 35. Eu não deixei ninguém com o Experience Shire que tava no grupo, né? Tiranitar. Ah. Isso é interessante. Isso vai ser problema também, né? Isso, acertou o Rock Tomb. Ótimo. Vai matar, né? Putz, não matou, caramba. Tá, o Tiranitar ali vai ser interessante. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou continuar com os meus Flamethrowers. É, não tira nada. Deu, é... Tá, matou o Arcanine ali. Por que eu tô usando o Face de Forge? Eu não sei. Glalie. Ok, eu posso fazer isso. Tá, eu posso fazer isso. Pega aí. Dá um Flamethrower nesse Glalie. E... Qual é? Acho que o bagulhinho morreu. É, morreu. Era Cross. Chegou dando Thresh. Violente. Tá sofreu. O outro tá confuso. Toma mais fogo. Não tem gel. Dá botinha, errou. Tá difícil. Pera aí. Vai, tá. Bom, morreu ali o bichinho. Farfetch. Tomou fogo na cara. Tomou outro Thresh. Já era. Dá fogo. Beleza. O Tiranitar vai ser o problema aqui, né? Tá. Vem a Loli. Vamos deixar a Chapulina pro último. Dá um Psyche aqui em você. Ó que tombe. Ótimo. Boa, garoto. Ok. Só falta esse Tiranitar, eu acho. Ou será que tem mais um? Eu não sei. Loli subiu para o 33. Que ela põe ele em Prison. Que que é isso? Preventes for survival moves. Quê? Não. Acho que... Parece que previne os ataques. Não tem efeito em Tiranitar. Ok. Thunderbolt também não vai ter efeito em Tiranitar. Isso é um problema, Tiranitar. Porque você é ground também, não é? Eu acho. E se bata? Ah, não. Dá certo o Thunderbolt. Ok. Achei que ele é ground. Não? Foi crítico? Caramba. Isso foi... Tirou muito para o crítico de Thunderbolt. Usou Trash. Já era, eu vibrava. E aí, eu fico sozinho. Muito bem. Mas eu ganho. Porque tem que ser a Loli. Tem que ser a Loli. Né? Aí tem mais um Pokémon. Aí eu me ferro. Pronto. Loli ganhou a experiência. Aí tem mais um Pokémon. Ah, Belossum. Tá certo. Belossum dá certo. Tempestade piorou. É só dar um Psyche. Uh. Isso foi por pouco. Opa. Não morreu não. Não estão Spores. Magical Leafs. Não mate. Loli. Opa. Sai aqui. Ufa. Pronto. Ah, qual é? Não tem PP. Droga. Eu acho que se eu colocar a Chapulina, ela morre. Se ele usar Magical Leaf. Vamos ver. Certeza. Morreu. Não morreu. Ufa. Mas vai morrer com a Tempestade agora. Ela. Belossum sofreu com a Tempestade. E morreu. Tomou. Loli ganhou a Chapulina. Ganhou também. Derrotamos os dois com uma dificuldade. Né? Amiguinho Steven não ajudou muito. Mas tudo bem. Ah, ajudou um pouquinho. Vai. Ajudou um pouquinho. Nós falhamos em fazer o vulcão explodir. Falhamos em controlar o Groundhog depois de tê-lo acordado. Nosso objetivo é explodir a terra e ruim. É, mais ou menos. Do jeito que você quer, né? É. Então o objetivo do Tinhaqua é expandir o mar. Ok. Nós vamos desistir do combustível, mas parece ser mais importante. Assuntos que temos que examinar. Isso é muito tenso! Mas muito obrigado. Eu tenho algo para lidar. Por favor, venha à minha casa. Sim, eu moro... Eu não moro em Rustiburg. Eu moro aqui nesta ilha. Ah, e você não me dá nada aqui. Legal. Dá certo. Vamos ver o que ele vai nos dar. A misa. Eu já vi onde que é que ele mora. Na verdade. Eu vi uma casinha. Eu entrei acho que numa casinha que falou que era do Steve. Não é aqui. Deixa eu me recuperar primeiro. E por que eu tô achando que é o dive que ele vai me dar? Tô com uma ligeira impressão que ele vai me dar o dive. Sei lá. Só um... Uma coisa assim que eu tô na cabeça. Sei lá. Chapola! Como você pode ver, não há muito aqui. Mas essa é minha casa. Obrigado por tudo que fez. Ah, sabia! HM08 dive. Ou dive. Sei lá. Quando estiver usando o serve, usar o dive é para afundar. Certo. A locais que são possíveis. Tá certo. Então, tá certo. Aparentemente, é uma caverna subaquática que a gente mudou de Ipsotópolis. Sabe foi onde Capitão Externo encontrou seu submarino. Ah, tá. Então, eu acho que agora eu tenho que ir para Ipsotópolis, né? Que é aquela ilhazinha que eu vi aqui do lado. Mas nós vamos ver no próximo... É, exatamente. Então, vai ter algum lugar para afundar e vir aqui. Porque só falta essa aqui. Essa aqui deve ter ginásio, certeza. Vamos ver como é que está aqui. A galinha está bem. Cadê o HM dive? O HM dive, ele tem quanto de ataque? 60 de ataque. É... Não é ruim, mas também não é bom, né? O ciguejo pode. Mas eu vou pensar ainda se eu coloco o ciguejo ou não. Porque surf, né? Vamos ver. Passe o episódio que a gente vê. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.